O áudio eu já salvei, você até pode excluir Que o crente dessa tela é saudade de mim Vê se admite E como eu não gravo muita música estilo do Sul, bailão, teve muitas críticas que vieram me falar Como assim musa do bailão gravando forró? Como assim musa do bailão gravando piseiro? Porque eu sempre gravei isso. Aí eu converso muito, tenho muito contato com o pessoal do Nordeste. Então o Conde do Forró gravou a música Saudade de Mim E daí eu falei com o compositor, eu comprei a música Saudade de Mim E regravei estilo bailão. Ficou muito bonita, né? Porque eu falei, ah, vou regravar, porque tu vê uma dificuldade na rádio Tu vai pra lançar, ah, essa música não é de baila, não pode tocar em horário Daí eu cantava lá com o Eduardo Costa Daí não podia tocar no sertanejo porque era banda Mas era uma música sertaneja com o Eduardo Costa Por que eu não podia tocar no horário sertanejo? Só porque o nome era banda Eu sempre lutei a vida inteira, sabe? Eu sou muito estressada, muito... Meu Deus do céu, porque... Pra tentar fazer as pessoas entenderem as coisas Então eu coloquei a musa do bailão e comecei a cantar piseiro pra mostrar Porque o baile a gente toca às vezes quatro horas de baile E a gente não toca música de marchinha a noite inteira O bailão é... O bailão é tudo O bailão, as bandas de baile são completas A gente toca vaneira Toca a marchinha Toca funk, toca sertanejo Toca tudo Inclusive eu nos bailes Antes do piseiro estourar, antes da pandemia Eu, como já tava adiantada Eu ouvia o pessoal nos carros de som ouvindo E eu dizia, credo, isso é muito bom Vai estourar no Brasil inteiro ainda um dia Quer dizer, eu regravei A Saudade de Mim em bailão E regravei a música Não Me Valorizou Que ela é do Brega E eu regravei em marchinha E uma coisa que eu tive o time e eu me liguei Foi que os compositores me entrevistaram Ficaram muito honrados da música estar tocando aqui no sul E falaram, mas que coisa estranha é essa? Porque quando eles foram ouvir a versão da Saudade de Mim em marchinha Mas que tipo vocês dançam isso aí? Mas como é que é? Aí eu falei, cara, a próxima música que eu gravar Eu vou mostrar como é que o povo dança Então eu gravei a música Não Me Valorizou E eu falo, minha vida agora é Cachaça e bailão E botei o pessoal dançando o bailão Pra eles entenderem É um arrastapé, na verdade O bailão nada mais é que é o arrastapé E aí dança, caminhando pra frente e pra trás E aquela dança lá, né? E aí eu peguei e tive esse time da ideia De colocar o pessoal dançando pra mostrar Então pra aqueles que vieram me dizer Ué, musa do bailão dançando Pois a musa do bailão também gravou uma música de marchinha E colocou o povo dançando E quem sabe não seja Um vídeo que vai mostrar Como é a cultura do sul Como se dança bandinha Como se dança bandinha pro resto do Brasil Porque dependendo do estado Lá no Nordeste Vai chegar lá, esse jeito de dançar Eles vão gostar E vão colocar uma pitadinha Diferente É assim como aconteceu Com o forró Agora com o piseiro Dominou o Brasil O estilo que também era super regional deles Hoje dominou o Brasil Eu acho que eles nunca imaginaram, né? Eles também pensavam que o forró nunca invadiu o Brasil E invadiu e principalmente o lugar mais difícil de entrar O sul Que o sul tinha entrado quem? Os siderais, bonde do forró Só, né? Só Pro sul, acho que o forró era o bonde, né? Aviões Aviões veio E eu fui lá e coloquei no clipe Então, o pessoal dançando Pra mostrar, gente Que bailão é tudo Tirem esses reios da cabeça de vocês Porque o que a gente tem que pensar? Em agradar o público Se o público gosta de ouvir isso A gente tem que tocar o que o público gosta Então a gente vai ter que tocar de tudo E quem vai no baile pra dançar Não fica quatro horas dançando marchinha Nem só dançando vaneira O que o povo mais quer no baile é a variação A variedade Tem mais ritmo E tu tem lá no bailão Tu tem povo O público de todos os gostos musicais Com certeza Aí se tu não tocar isso Aquele Ah, mas eles não tocaram aquela minha música Que eu queria ouvir Então é Acho que o povo tem que começar a entender Que o bailão Não é só um ritmo musical O bailão é aquele evento Engloba muito mais Mais um estilo Um tipo de festa Do que especificamente um ritmo musical A nossa missão E eu sempre encarei Eu sempre encarei a minha profissão Como A música Deus A igreja Quando você trabalha a semana inteira Você tá com problema Terminou um relacionamento Tá mal Perdeu o emprego Tá com problema Enfim, qualquer problema O que que você procura? Você se anima com uma música Você procura Deus Você reza Você vai pra igreja É Você ouve uma rádio A gente anda lado a lado Eu pensei sempre Deus me deu uma missão E eu faço as coisas Tudo pensando O que que eles vão ficar felizes? O que que vai deixar eles felizes? Se é que Então a minha ideologia E o meu jeito de trabalhar Sempre foi isso Causar entretenimento Isso Eles vão gostar Então O baile é isso Eu quero que as pessoas Vão E saiam de lá Felizes Ouviram a música Que eles queriam ouvir Não só meia dúzia Não só agradar um tipo Todo mundo vai sair de lá Muito feliz Então Em tudo na vida Nas minhas redes sociais Em tudo Eu procuro agradar Eu procuro pensar O que que eles vão gostar? O que que eles vão rir? Quando eu tô fazendo humor Isso vai ser engraçado Isso a pessoa se identifica Então Essa é a minha meta de vida As pessoas saem de casa No final de semana E se divertir Ouvir o que estão ouvindo em casa Nas redes sociais No rádio O que tá tocando É nada mais justo Do que nós músicos Estar ligados Pra poder fazer um repertório atualizado E tocar tudo que tá bombando E as antigas também Que é Sempre Tem que dosar Tem que dosar Minha vida agora é Cachaça e bailão Vou tapeter No meio da multidão 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 Obrigado.